E aqui a luta final vai começar. Jesus! Opa, galera! E sejam bem-vindos aqui a finalmente o último episódio de Legend of Zelda The Minish Cap. Paramos aqui, galera, onde o castelo foi todo quebrado, né? Demolido. E agora temos que arrumar um jeito de sair daqui. E o único jeito é vindo por aqui, galera. Mas primeiro, deixa eu voltar aqui e deixa eu ver se eu consigo arrumar corações. Deixa eu ver. Mas eu acho que não vai ser possível. Mas, é, não vai ser possível. É, não é possível. Eu vou ter que ir com os corações que eu tenho mesmo. Então, o caminho é esse aqui, galera. Você faz o caminho para ir lá para o santuário elemental. Onde você faz para a sua espada ficar quadrúpula, né? Onde você fundir os elementos com o poder da espada. Quando você chegar aqui, Baat vai aparecer. Não vai escapar, garoto. Agora você verá o verdadeiro poder da Fossa da Luz. Pois eu sou Baat, o senhor deste mundo. E... Aqui, a luta final vai começar. Jesus! Aqui, galera. Essa luta, você vai ter que usar aqui o seu cajado. Tome cuidado para ele não sugar a sua vida toda. Você vai precisar virar essa mão dele aqui. Beleza, consegui. Como um mincho, você vai entrar aqui nessa mão dele. Vai ter que achar... Ó, o olho certo. O olho certo é esse aqui. Então, vá atrás dele. Você tem que derrotar ele. Conseguimos derrotar ele. Vamos sair daqui. Vamos nos transformar em Link grande de novo. E vamos ter que achar o olho certo da outra mão. Ai! Tome cuidado. Essa mão é bem violenta. Ele ainda solta um raio para te enjoar. Aí, conseguimos virar a mão dele. Temos que ser rápido. Temos que ser rápido. Esse carinha ainda fica atirando raio em você. Mesmo pequeno. Aqui, você vai precisar... Sua lamparina para ver. Está aqui, ó. Do meio. Siga ela. Não deixe ela fugir. Ai, droga. Cadê? Está aqui. Ela não pode fugir, não. Não. Você tem uma fada. Eu espero que você tenha uma fada. Temos que derrotar ela. Isso. Conseguimos derrotá-la. Aí, sim. Mude logo para seu... Aliás, não precisava mudar, não. Mas tudo bem. Beleza. Conseguimos derrotar a outra mão. Torne-se grande de novo. E lembre-se que você está sem vida, né? Como eu. Agora, galera. É o seguinte. Você vai ter que ficar em quatro links. Porque ele vai começar a soltar raios aí. Ai. Tenha cuidado. Você vai ter que rebater esses raios. Ai. E aí. Vacilei, vacilei. Cadê ele? Senhor. Agora. Isso. Mas tinha que ser nos quatro, né? Inteligência. Vamos lá, vamos lá. Temos mais uma chance. Aê. Corra, 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 corra. Bata, 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 bata. Muito nele. Vamos repetir o processo mais uma vez. Tá aí. Não acredito. Vem os raios. Agora vem. Vem. Pode vir. Vem aqui. Seu vadio. Ai. Você me enganou. Não vai me enganar. Seu bandido. Não vai me enganar. E eu fui muito lento para dar. Toma. Só mais uma. Ai. Jesus. Vou levar o aparelho, será? Não acredito. Daqui a pouquinho eu volto. Hound final. Beleza, galera. Foi aqui que eu parei. Aqui que eu fui derrotado. Então, seja o que Deus quiser. Ah, não. Vai ficar aquele apito do... Droga! Ah, cara. Não, amor. Beleza, galera. Parei aqui no último round. Eu tinha que dar mais um acerto nele, né? Bora ver se eu consigo dessa vez. Eu tenho que desviar dos raios que ele vai mandar agora. Não se preocupe. Eu tenho uma fada. Ah, não vai dar agora, né? Apalhação. Manda o teu raio. Manda o teu raio. Vou desviar. Vou te matar. Vou te destruir. Vou te destruir. Morre, seu misericórdio. Eu consegui. Ou não, né? Me diz que eu consegui. Me diz que eu consegui. Pelo amor de Deus, que castelo... Maldito! Finalmente, cara! Finalmente, cara! Kink, ainda bem que você está a salvo. Você derrotou o Vaat e foi tão bravo. Mas nós tivemos muitas perdas. O castelo... Todas as pessoas... Olha o Eslo aí. O Eslo vai se transformar num grande ancião. Finalmente, Eslo vai voltar a ser... O Mago dos Magos. Olha aí, o... O Grande Mestre dos Magos. Que isso? A maldição que Vaat lançou sobre mim. Ela só se desfez agora que o derrotamos. Deixa eu me apresentar. A você, Princesa Zelda. Meu nome é Eslo. Mestre Mins. De magias e sabedorias. O capuz mágico foi a minha criação. Mas esses poderes ilimitados nada causaram. Além de tragédias. Há alguma forma de eu me redimir? Sei que muitos morreram. E grande parte do castelo foi destruído. Mas não é o motivo para entrar em desespero. A maldição em mim foi quebrada. E a Zelda ainda possui parte da força da luz. Talvez juntos possamos fazer algo para todo voltar ao normal. Se alguém de bom coração usar este capuz, tudo poderá voltar ao normal. Princesa Zelda, que seus desejos tornam-se realidade. E tudo vai voltar a ser como era antes. Graças a Princesa Zelda, Yes Lord. E o Link, né? Que fez tudo. Olha só que legal. Que bonito. Saia daí, seus monstros nojento. Saia daí, seus bandidos. Olha só que bonito o castelo, cara. Olha o castelo. Todas as pessoas que foram pedrificadas. Todas estão voltando ao normal. Opa! Uma coisa está acontecendo. E chegou. A hora de nos separarmos. O portal Minsh abre a cada 100 anos. E logo vai se fechar. Tenho que deixá-los. E voltar para minha terra natal. Eu sei que causei muito sofrimento. Mas a força do mal já se esvaziaram. O poder da Princesa Zelda trouxe a luz de volta a Hiru-lha. Bem, Link. Para falar a verdade, minha jornada com você foi bem divertida. Por favor, aceite isso. Ah, agora a gente ganhou o capuz normal, né? Sem ser o do Wesley mesmo. Não é o capuz que o Wesley fala. Sabe que até agora, nunca tinha te visto usando um capuz. Combina com você, pequeno herói. Pois. Tchau, tchau. E lá vai ele como o Minsh, né? Adeus, meu amigo. Bye, bye. E se fechou o portal dos Minsh? E aí E aí E então, a jornada de Link chega ao fim. Mas, certamente, este não é o final das aventuras de Zelda e Link e Herulia. A lenda continuará, enquanto o poder da força da luz ecoar através das gerações. É isso aí galera, beleza? Se gostaram deixa aquele like, se não for inscrito se inscreva, fique com Deus, até a próxima, um abraço do Runil do Play e até o próximo vídeo! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí